Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Persona Kill, para o episódio número 42, e bem, vamos voltar aqui, na verdade, antes, deixa eu ir aqui no nurse office, para entregar o pedido da Marie, né, que a gente terminou no vídeo passado, então, check request, report request, I want to play 2, Então, então, irei pegar a Marie, por favor, espere um momento, claro, Obrigado por te esperar, Você é alguém inconsciente? Aqui, pegue isso, é por me ajudar, E essa é a recompensa especial pelas compras que fizemos, você trabalhou duro, é tudo seu, Eu me diverti, eu quero de novo, mas eu não irei pedir a você, você está ocupada de tudo mais, Eu estarei no Velvet Room Então pare quando você não estiver nos labirintos Eu ficaria entediado se não puder ver o seu rosto Tchau, tchau Olha aí a Marie, rapaz Olha a Marie como vai Quem é subido de nível Ok, mais alguém É o melhor, a espirabilidade É um monte de subido de nível Tá Deixa eu dar uma entrada aqui e ver se tem algum evento É por ter, né É, tem Marie não pode ser encontrada Bem-vindo ao Velvet Room Hã? Há outro pedaço de papel no chão Você vê algo escrito Numa Numa letra fofa Querido professor Se você fosse meu professor Eu queria que você me ensinasse A espirabilidade do meu coração A distância de fórmula para você Quantos segundos até eu caio por você? Por favor Por favor Me ensinasse Me ensinasse Sim, senhor Ok Pode Marie te descrito esse poema também? Você leu? Você leu? Por quê? Você não faz nenhum sentido Eu te disse para não ler Essa é a única e verdadeira verdade Idiota Idiota, eu te odeio Pior professor Vai embora Então eu sou o professor Maria está enrospecendo Por que está no chão de novo? Não faz sentido Hum Marie retorna para o lugar dela E reclama distraídamente Ok No momento, nada Só queria ver o evento mesmo É nóis Tá Bem Vamos ver as outras shows O que é casamento? Vamos descobrir Consegue chá Foda-se Zane está sentado no banco Aparentemente pensando sobre algo Ah, e você? Aquele guardião de antes? O que você acha dele? Ele estava forte? Ele parecia estranho Peixe É mesmo? Eu acredito que No sentido de cheiro Seu sentido de cheiro É melhor do que o meu Porque Por causa do seu discurso estranho Eu não pude Entender Tudo Que ele falava Mas ele mencionou algo Sobre Deus Esse Deus É criado pela humanidade? Eu não sei Quanto é verdade? Eu acho que é o reverso Eu não sei Que pode ser o Deus Que a gente derrotou No final do Persona 4 Pode ser o Deus Do Persona 3 Pode ser o Deus Do Persona 5 Eu não sei Entenda Sabem que Se a humanidade Foi criada por Deus Então deve ser algo Que a humanidade precisa Criou Deus Agora que eu penso Isso me lembra Você se casou? Não Entendo Entendo O Rei parecia Ter grandes expectativas Para o casamento Então eu pensei Que devia ser Algo Desejado Me pergunto Se eu Também Desejaria Me casar Antes de perder Minhas memórias É difícil Imaginar Zen está perdido Em pensamentos As suas preparações Para ir para o próximo Labirinto Estão completas? Garantir que todos Seus companheiros Estão prontos Pode ser problemático Mas é o seu dever Estamos dependendo de você Algo sobre você Faz eles se sentirem Dessa maneira Parece que Zen Reconheceu Suas habilidades Me chame para Quando vocês Direm para o labirinto Claro Você se para o Zen Tá Não Há unidades Nenhuma casa assombrada Essa aqui deve ser a Tia Envolvida De alguma maneira A parte de alimentação Seus companheiros Estão todos suspirando Senpai Qual o problema? É Eu não tenho certeza Sobre isso O próximo labirinto Parece ser uma casa assombrada Está tudo bem para você Resetian Nós somos quem Terá que fisicamente Andar através dela Sabe? Ah caramba Talvez Nós pudemos Apressar ele direto Entre ela Eu juro que Eu juro que Haverá algo lá Pare com isso Ninguém Ninguém está falando Sobre Algo misterioso Ainda é um labirinto Então nós Não teremos obstáculos Como mão Saindo das paredes Nos trancando em quartos Onde O teto abaixa Armadilhas de pedras Woof Isso se Isso se transformou num filme de ação No meio aí Corotiano Você não deveria Aumentar suas esperanças Você somente ficará desapontado Será escuro Será escuro lá dentro E haverá toalhas molhadas Somente para nos assustar Ha Está perguntando se Haverá Ossos Cardudos Pendurados Uma casa assombrada Uma casa assombrada Não um concurso de comida Aposto que Ti irá ganhar Se fosse Tenho certeza Que Ti e Sambai Poderiam passar por qualquer Labirinto Se ela sentisse cheiro de carne Arf Você está dizendo Que você não irá perder Nenhum concurso Se a carne estiver na linha Ok Eu acho que Se algo aparecer Nós somente iremos Que dizer a mim mesma É somente Um pedaço de carne Você disse Para convencer Você mesma disso Não Farei o melhor Para proteger a todos Se eu tivesse que Atirar nos canhões Vulcãs também Ulf Ulf Espere Você tem um canhão Vulcão Vulcã Você aproveita Um tempo Com seus panheiros E aí Tá Então Agora é a hora Vamos para o Velvet Room Outro evento Bem-vindo ao Velvet Room Bem-vindo ao Velvet Room Você vê outro pedaço de papel No chão Palavras escritas neles Tem uma Escritas gentil Tee time fantasy Com algum cimão Eu escrevi Seus iniciais No chão de mel Tee É bom e quente Mas só o seu Tee É bom e quente O meu coração Três, dois, um... Obrigado, cara! Onde foi isso? Eu totalmente me deixei dessa vez! Quando, como, onde isso foi? Eu totalmente me deixei dessa vez! Isso só me deixou na minha cabeça porque eu tive hora de chá com vocês! Esqueça, ok? Três, dois, um... Aí! Tudo esquecido! Estúpido! Eu odeio você, fantasia! Jesus! Idiota! Em qualquer caso, o que você gostaria de fazer? Fusion! Fusion é o que eu gostaria de fazer! Heavy! Million! Quem que usou? Ipixin! Ipixin! Usar Queen Map é sacanagem, hein? Eu acho que eu nem vou poder passar pra ninguém! Ah, eu não posso passar o Power Charge! Quick-Kawai? Uh! Maybe! Ah, Jack Frost também é sacanagem! É a Persona da Naoto! Ele é o único Ki usuários! Narashima! Wacunda! Guillotine! Eomens! Gorgon! Mizuki! O que é que eu vou usar? Boat Link? Wacunda! O que é que eu quero usar? Branda! Isso daí a gente já viu! Ahh... e eu vou ver se aqui eu vou usar o dia a próxima maneira eu não posso fazer com limpo tem que usar o ares então vou usar que me e o jack frost tá nesse caso deixa eu registrar de frost vai comprar de novo registro o que está acontecendo 29 mil caralho é dinheiro em pera os ares jack frost queen map tá então obviamente o último do boom receio é sim curra é melhor saudade scarecrow kidney smash não tem que ter drop é interessante também é interessante é um peixe até Medium Bash, Lower Elemental, Medium Bash e Knockdown. High Light, Bash, Elemental, Attack. Vamos pegar Kidney Smash. Depois eu troco pelo... Tá ok, ou se foi feito. Mizuki, Virtua. Writer, Writer, Ganga. Fortuna. Dá muita MP. É, vou usar muita gente. High Pitch. É, dá pra pôr tudo dela. Dá pra pôr Blood in Vanguard. Cara, essa é uma pissada de mim que tá usando ela. Tá. Ahn... Tá, medir... Pera, na verdade eu nem preciso de medir. Só que eu tenho diarama na outra. Pera, deixa eu ver o que que eu tenho na persona da Yukiko. Eu... Pra ele não colocar a mesma habilidade. Se bem que... Mas eu queria mudar a PT pra essa próxima dungeon. Tá mudando toda a dungeon mesmo? Ahn... Estab, Reap, né? Passa no front row. Passa no front row. Passa no back row. Passa no back row. Acho que ele vai colocar Mitsuru no lugar dele. Passa no front row. Vou querer usar triple front row. Talvez... Talvez... Mas eu vou ter que upar. Hum... Então pera. Ahn... Deixa eu manter a equipe por agora. Daí eu vou grindar. Mas possivelmente vai ser Mitsuru. O que eu quero? Eu quero outra pessoa na frente. Acho que o Kanji, talvez. Ele tem muita vida. Talvez a Tier. Junpei. Bem... Eu não quero trocar essas duas. A Yukiko e a Naoto. A Naoto é muito forte. A Yukiko é a waifu. Mas depois eu troco a Yukiko. Eu tenho que colocar Yukari. Tem mais quem? Pra front ou back row? Shinjiro? Mitsuru? Talvez o Koromaru? Acho que eu vou fazer isso. Então eu vou colocar Mitsuru, Yukari e o Koromaru. Fazer triple front row. A gente tem muita vida, velho. Nossa, a Tier tem mais. Caralho, a Tier tem muita vida. Mas não tem nada de SP. A gente tem um pouco mais. O Koromaru tem pouca vida, mas tem mais SP. Bem, depois eu vejo. Depois eu vejo. Então... Bem, vamos terminar de fazer as fusões aqui. Bem, vamos terminar de fazer as fusões aqui. Então... Vamos fazer aqui a... Fortuna. Fusão desta aqui. Vamos fazer uma persona bem... Tabela. Vamos colocar Magaru. Mudou. Agora então. Recarm. Ou o quê? Disarm. Eu vou colocar Recarm. Colocar Media. Geralmente eu não vou ter mana pra Recarm. De qualquer maneira. Ok. Fortuna feita. Fortuna. Deixa eu ver quem mais dá pra fazer. Gorgon. Garashima. Ipondatara tá em quem? A Aegis. Vamos fazer ele. Pera, quem que tá usando também? Fortuna. Ok, não né? Obviamente não. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Esqueci de comprar o Jack... É, eu esqueci de comprar o Jack Frost. Antes de sair, né? Porque eu sou esperto, obviamente. Bem-vindo. Tá. Compendium. Viu o Compendium. Jack Frost. 40 pila. 30 pila. Tá. Vamos já equipar. Persona. Você. Ahn... Fortuna. Pera, o que ela tem? Caramba. Que bom que eu peguei meio-dia. Caramba. Que bom que eu peguei meio-dia. Guiana Otto. Jack Frost. Nossa, não vou ter nenhuma outra persona pra upar pra Fuka. Que merda. Tudo bem. Não faz tanto mal. Bem. Ahn... Fizemos tudo. Eu não sei se eu já quero ir começar o terceiro aqui. Porque não vai dar pra fazer muito tempo. Ahn... Uma coisa que eu quero fazer... Era nesse andar. É esse andar que tá 100%? Esse não. Esse tá com 99. Deve tá faltando, tipo... Aqui. Vai ter um Apple Wii aqui. Então vamos vir aqui no segundo andar. Do Grupo Big Café. Pra pegar esse baú. Ahn... Deixa eu ver. Tá... Onde que é? Nossa, é ali. Então eu tenho que vir... Puta que pariu. Calma. Por aqui é mais rápido. É. Então vamos lá. Vou pegar esse baú. Start from entrance. Porque senão, né... Vou ter que descer 5 andares. Que não é legal. Tá, então vamos lá. Bem-vindo, Stray Lambs. Este é o segundo ano da classe 2. Dois display. Bem-vindo ao Stray Lambs. Esta é a classe do segundo... Despera do segundo ano. Classe 2. O que? Olá a todos. Ambos. Aqueles que eu estou encontrando pela primeira vez. E aqueles que eu não estou encontrando pela primeira vez. O que? Olá a todos. Ambos. Aqueles que eu estou encontrando pela primeira vez. Você pode participar se quiser. Ou você pode escolher não. Você pode participar se você desejar. Ou escolher não. Não. Não estamos mais fazendo isso. Eu quero fazer de novo. Ei! O que? Agora, olha aqui. Nós não temos tempo para aprender. Mas esse é um... Encontro com a frente. Encontro em grupo. A ordem é nosso líder, não é? São absolutas. Ou algo disso. Algo assim. Ordens. Se esse é o caso, muito bem. Você deve ter a sua razão. É porque eu quero casar com a Yuko. Você tem, não tem? Mitsuru encara você. Muita sim. Parece possível encontrar seu parceiro destinado de novo. Mais a frente. Ou você pode voltar para a primeira pergunta de novo. Quarta primeira pergunta de novo. Ok. Tá, então pera. Eu quero fazer isso. Eu não vou fazer isso agora. O que mais que eu queira. Tá. Onde que é a saída daqui? Daquele lado. Ah, eu tenho que passar para a parte de pergunta de novo. Ou não. Não é pergunta aqui. É um boss fight. Que não tem mais. E aí? Tá. Que povo de portal é esse? Ah, ok. Bem, vamos lá. Ow. Ow. Temos uma caixa de tesouro. Temos uma caixa de tesouro. Vamos descobrir o que está dentro? A espalha da 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 espalha. Aqui. 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 Existe um papel de tronha... Queijo Dave tegtico como disse. . . Raios de luz saem da caixa. 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 Raios de luz saia. Raios de luz saem da caixa. Raios de luz saem da caixa. Raios de luz saem da caixa. Raios de luz saem da caixa.